E salve pessoal aqui, e eu faço uma diferença para vocês mais um vídeo, hoje é um vídeo de como colocar todas as roupas do furfai, não pode ser pacote, é só roupa, e todas as que em dia não está desbloqueado, atras que não existem, a senhora precisa vir aqui no Youtube, é a mesma coisa desse vídeo aqui que eu estava vendo, aqui ó, você vai, você vai não precisar o nome, eu vou, eu vou achar aqui o vídeo, deixa eu achar aqui, vou dar um corte aqui e já volto, aí voltei, vocês vão ter que vir nesse vídeo aqui ó, o nome do canal dele é esse, vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui, daí vai estar aqui ó, vão estar aqui ó, download, no lupa, tal coisa, vocês vão clicar no link, tá abrindo ó, daí você vai clicar nesse botão aqui azul, daí você vai fazer, fazer da ou download, e esperar carregar, vai esperar aí bem rapidinho, você vai fazer da ouro, você clica ali de volta, na hora que eu fiz, abrir, aí vai clicar, daí vai vir nessa página aqui, você vai clicar em instalar, ele não vai instalar, que não já está baixado, daí você vai abrir, vai, vai, você vai clicar, vai aparecer um botão de aceitar, é azulzinho, bem baixo, um baixinho assim, bem grande, mas baixo, daí, daí vocês vão clicar em aceitar, daí vai permitir mais uma coisa lá, que vai aparecer, vai ter tudo isso aqui de jogo, vocês vão clicar no Free Fire, vocês vão ativar essas duas opções aqui ó, vocês vão jogar, você vai clicar em jogar, o Free Fire, e está carregando, vai aparecer isso daí, se não tiver aparecido, alguma coisa bugou, ou aconteceu bastante, ou aconteceu bastante, pensativo quando eu tentei, ó, está abrindo, é só esperar, quando abrir eu volto aí para vocês, que não vou ficar quieto, esperando, na hora que entrar, que não for fazer, eu já volto, ô gente, depois de aparecer essa tela aqui, vocês não clicam, tipo, naquela pessoa, tipo assim ó, assim ó, clicar nessa pessoa, vai aparecer ali, vai aparecer, tipo assim ó, a, a, como é, não foi, falhou, vai aparecer, uma palavra lá, ó, vai aparecer aqui, a, autentencação, falhou, vamos fazer o que, vocês vão logar na sua conta, do facebook, vou dar um pausa aqui, que eu não vou mostrar nada, no meu facebook, já fiz tudo aqui, já fiz o login no meu facebook, agora está abrindo aqui, eu não mostrei, porque daí, vocês vão conseguir entrar, não quer dizer, vão entrar na minha conta, e alguém pode mudar minha senha, eu não vou, não vou arriscar isso aí não, não vou arriscar, nada para você, mostrar para vocês, que daí, alguém pode, simplesmente invadir, e mudar a senha, e ficar com a conta, minha conta para ela, ó, daí, abrindo aqui, ó, o personagem, vocês vão, dependendo do personagem, vocês vão sempre, vai estar assim, eu vou fazer aqui, vocês vão vir aqui na loja, e daí, seu personagem, daqui a alguns minutos, alguns segundos, vai botar com a roupa, que estava antes, e olha a mágica, olha a mágica, e eu não tenho, a roupa do Minja, olha, agora para vocês verem, eu não tenho, a roupa do Minja, mas aqui aparece, e para vocês verem, aqui um negócio, peraí, eu ia jogar uma partida, mas o vídeo, fica muito grande, eu não vou jogar, aqui, ó, todas as skins, liberadas, até as que não estão, disponíveis, no Free Fire, olha só, é muito demais, esse daqui, é muito, são essas skins, que ainda nem lançaram, tem skins, que até, que não lançam, até agora, mas é demais, mano, é demais, a quantia de skins, se ele não é, tipo, pode fazer isso, e você não vai perder, a sua conta, isso daqui, não tem nada, sobre Hike, isso daqui, os caras, não conseguem ver, só você vai ver, e também, isso não dá ban, você pode fazer, em qualquer conta, pode, se você quiser, não precisa, fazer na tua, vai que às vezes, alguma coisa errada, daí se ban, daí tu parte da tua conta, então às vezes, não arrisquem tanto, assim, usar a conta verdadeira, de vocês, usa uma secundária, ó, e também, não é só essas roupas, pacote não dá, você tem que colocar roupa, também, se você vir aqui em moda, você pode colocar, qualquer roupa, olha aqui, pacote não dá, olha, o pacote não dá, olha aqui, ó, ó, clica aqui, ó, não vai, mesmo se tu pegar, pacote de menina, nem de menino, não funciona, ó, deixa eu colocar, tipo, uma, aqui, ó, uma roupa da hora, aqui, pra mostrar pra vocês, olha, ó, voltou, e fica assim, ó, os inimigos não vão ver, só você, se não traz boba, é muito da hora, você pode colocar a roupa, e vou lá, eu vou finalizar o vídeo, você pode jogar de boa, pode jogar até uma ranca, se tu quiser, mas, não vai fazer, não arrisque tanto assim, eu vou finalizar, inscreve no canal, deixa o like, e, fui! e, e aí, e, e, Obrigado.